As investigações iniciaram na data do dia 19 deste mês, onde o autor arrombou uma igreja na cidade de Mesquita. Conseguimos localizar um veículo suspeito, que seria o veículo do autor utilizado na prática dos delitos, e através desse veículo localizamos esse autor na cidade de Caratinga. No dia 20, ele fez um novo arrombamento a uma igreja aqui em Patinga, então, estando ele em flagrante, ontem fomos até Caratinga e efetuamos a prisão dele na porta de casa. E essa igreja aqui de Ipatinga, ele revelou qual o endereço dessa igreja? A gente, ontem, fizemos um levantamento neste ano, então localizamos cinco igrejas em Ipatinga, que ele fez esse ano, uma igreja em Santana do Paraíso, duas ações em Mesquita, na mesma igreja, e duas ações em Angelândia, que é perto da cidade de Capelinha. O fato de ser o crime cometido em templos religiosos, tem alguma afinidade? Ele já participou de alguma igreja? Ele tem algum vínculo? Sim, ele conhece as igrejas, ele foi pastor, ele alegou ter sido pastor até o ano de 2012. Verificamos que realmente existe uma ocorrência em Nanuque, em 2013, onde ele é suspeito, e o pastor, ao ver as fotos dos documentos que foram encontrados num veículo próximo ao local do arrombamento, reconheceu ele, disse que ele realmente era pastor e foi expulso por praticar pequenos furtos na igreja. Legenda Adriana Zanotto